Amigos do Portal JC, 24 horas, nós estamos mais uma vez ao vivo pela internet, são 11 horas e 13 minutos. É o seguinte, na semana passada, nós tivemos interesse em mais preços dos nossos pais, e uma nota pediu que a gente retratasse a situação do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí, que é simplesmente vexatória. Lembrando que, há alguns dias, o Corpo de Bombeiros se deslocou para o sul do estado, mais precisamente na região de Azeu Martins, para atender o apoio de um carro-tanque tombado. Enquanto essa equipe se ausentava, a cidade declarou que era completamente desguardeçada desses impostos profissionais. Considerando que estamos em plenamente, no início do BR-OBRO, aumento do número de queimadas e, consequentemente, dos serviços para os bombeiros, nós estamos nesse momento com o capitão Marcelo Anderson, ele é o presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do estado do Piauí, um profundo conhecedor dos problemas da instituição em todo o estado. Tanto é que ele circula o Piauí inteiro, buscando solução para esse problema, mas ele está em Panaíba, nessa luta. Ele nos atende por telefone e vai nos falar. Capitão, nossa realidade que está retratada nessa matéria nossa aí, do carro que estourou o pneu, quase mata a guarnição toda, a verdade de Teresina, mas sabemos que no Piauí inteiro a situação do bombeiro é complicada. Bom dia, capitão. Que desenho, que retrato o senhor faz para a gente do bombeiro do Piauí? Bom dia, Ana Temística, bom dia a todos os ouvintes aí do programa. E essa é a realidade, é a mais pura realidade que você encontrou inicialmente, corresponde, não somente a fases, mas a realidade que se vive hoje no campo de bombeiro do estado do Piauí. Essas perguntas, na verdade, têm visto relacionadas à questão da estrutura física, da estrutura orgânica, das questões relacionadas ao meio ambiente e principalmente voltadas à questão da proteção e da segurança individual e com os bombeiros militares, em extensão, tratando também sobre a questão dos recursos materiais, dos equipamentos e estruturas que são necessárias para o exercício da atividade do bombeiro militar. Essa realidade é uma realidade que já vem sendo denunciada desde o ano de 2011. Então, permanentemente, a associação tem trazido a publicidade de... que é uma situação caótica de se fazer na corporação. Então, nós estamos vendo a situação de uma herança, de uma gestão desastrada, que só se passa de comandante para comandante, e a gente não consegue entender como o governador, ele não consegue identificar o perfil ideal de um gestor de comando geral para a corporação, que tem a afinidade de conhecimento com a problemática da corporação. Então, a gente vem constantemente denunciando a falta de estrutura, a distorção do organismo da corporação, a ausência, uma insuficiência de uma indicação, de uma desconcentração desse serviço, na Capitão Pai, eu pego a ampliação das atividades profissionais, a questão da capacitação técnica, do treinamento continuado, da fixação de efetivo, porque hoje nós somos a instituição de bombeiros que tem o menor efetivo do Brasil. Inclusive, o mais grave é nem que seja o menor efetivo, mas até nós temos um efetivo tão importante que nós não conseguimos atender nem as perguntas mais básicas das competências de um governo militar. Então, o nosso militar hoje está supercarregado por essa ausência de efetivo. O governo do Estado do Piauí, sendo representado atualmente pelo coronel Carlos Frederico, não consegue, ele não consegue nos últimos dois anos, sequer fixar 100 governos militares que foram autorizados por edital de concurso deste 2014, Então, nós estamos aí com essa problemática do plano da fixação do efetivo, com as atividades urgentes, de fixar os nomes efetivos, inclusive, começamos a trabalhar novos concursos, porque nós temos um déficit de mais de mil bombeiros visitados em relação à lei de nós, a política prevista hoje, com o efetivo existente. Nós só temos uns 309 bombeiros visitados para atuar em 224 municípios do Estado, e nós só conseguimos chegar apenas a porta de atendimento, que a televisão não tem que se parar aí, e atendemos a renda de maneira insuficiente, de maneira quase que... O que não é correto dessa falta de estrutura, da falta de organização mágica, de negócios modernos, a ausência e insuficiência de equipamentos viaturas, recursos materiais e recursos humanos. Ou seja, o que a gente está fazendo no Bordeiro hoje é se administrando o caos. E a gente atribuía a isso a verdadeira incapacidade do ator para o mandato general de reformação, que não consegue desenvolver alternativas que possam soluções, áreas de produtividade. Existem possibilidades de fazer o melhor, com uma boa disponibilidade, de recursos que se deve. saber que o Estado possui suas primeiras ações de lazeras, orçamentais, de planejamento, mas a gente também entende que existe um técnico que possui tranquilidade, conhecimento técnico, habilitação profissional para conseguir sujeitos ações. Mas, infelizmente, hoje, na nossa observação, o principal obstáculo de modernização, de expansão, de modernização está centrada na própria pessoa do comandante geral que não conhece a sua corporação, que não sabe planejar a corporação, que não consegue desenvolver metodologias que possam fazer com que haja uma melhor, levar a emprego e uma melhor aplicabilidade dos poucos e escassos recursos que nós temos. Então, a gente tem que estar denunciando permanentemente essas situações. e quem sofre efetivamente com essa coisa são os nossos coletários que estão na ponta da lança, executando o dia que é o serviço, o repaixo, o valor no coração, sabendo que tem o dever a dar a linha e que deve executar, porque as nossas opções, ou não se for competência, elas estão em casa. Ninguém consegue executar e executar a atividade do bombeiro, a não ser o próprio bombeiro. E todos sabem que a sociedade sabe que quando ela deve ser sempre bombeira, porque há uma situação adversa e há uma condição de agressão que fica ou a vida ou o patrimônio das pessoas. Doutor, vamos falar aqui nossos internautas, nós estamos nesse momento ao vivo conversando com o capitão Marcelo Anderson, ele é do Corpo de Bombeiros, é representante da categoria de policiais e de bombeiros militares, conhece a realidade do problema dos bombeiros no Piauí e está retratando essa realidade para os nossos internautas. Nós estamos só informando a nossa amiga Jean, o Rodrigo, a Catalina, o Felipe, o Cláudio, a Cláudia e outros que estão nesse momento acessando o nosso portal. O capitão está fazendo um retrato dos problemas. O que poderia ser a longo ou a curto prazo para minimizar esse problema? Bom, o que é de um como nós sempre fazemos, nós já, inclusive, já estamos antecipando essas problemáticas porque são com previdência quando elas se falam de atenção viadora, quando elas se adquirem viaturas que devam ser especificadas e adequadas na atividade da competência com o governo e o governo se não observar acidentes ou incidentes de trabalho. Isso não se tem dúvida. Nós, inclusive, já estamos em mim, do Ministério Público Estadual, já está com a gente com a quarta por uma do Dr. Fernando Santos, e já fizemos, inclusive, uma representação relativa a essas questões de emprego de efetivo governo militar para a construção de viaturas ou de emprego de viaturas de circulação nas redes urbanas que não atendam às existências do Código Nacional do Trânsito Brasileiro. Então, algumas as viaturas e a grande maioria desses rastros de condutores, um, eles não possuem a questão técnica específica ou não possuem consulsa especializada para a construção e aprovação de direitos de emergência ou as viaturas não são adequadas, não são especificadas, inclusive, não atendem a rígios legais de circulação com as obras para as empresas de emergência. Então, nós já fizemos uma realidade em relação a uma representação justamente do Ministério Público para que sejam tomadas as providências no sentido de se fazer uma notificação recomendatória ou se fazer alguma 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 em o grupo de governo do Estado e do Ministério Público de Há um ajuizar ações de responsabilidade funcional seja ela acível relativamente a ações que possam ser causadas contra guardações de serviços que venham adquirir algum tipo de ser vitimadas por algum tipo de acidente de trabalhar nesse aspecto ou até para defender interesses privados de ter sete milhão de atendidos com consequências menor. Então, sobre através do acidente de veículo por essas questões de ausência de especificidade étnica para a operação dessas viaturas e as populações arrabalhadas. Em relação a existência de uma medida de controle esses exercícios que a gente entende que são ilícitos e abusivos. Outras situações são as provocações das autoridades públicas com a segurança e políticas com a 50 de segurança e a comunicação para o e estamos muito forrados e a parte dessas problemáticas na instituição. E aí, ainda, o sacerdote de uma pensilente que ainda não fez o prolongamento e ainda não nos deu um resultado politico sobre essa questão. de uma dependência do atual comunidade de comunidade que nós entendemos que ele não apresenta um perfil adequado para um gestor para as demandas hoje do grupo de comunidade Capitão, se for constituído o comandante, a situação tem algum nome que possa sugerir como o ideal para minimizar esses problemas? Nós não trabalhamos nesse aspecto político de uma questão de oficiais superiores da corporação. O que a gente entende é que apenas o comandante geral não faz um perfil de gestão que a gente já está há dois anos na acessor a parecido com o tribunal de outro da procuradoria do tribunal de constato do estado que já informa a aprovação parcial das contas públicas do grupo de governantes que foram quase feitos ainda de uma medida inadequada de maneira ainda que o tribunal não aprovou essas contas e nós estamos descarregando os dirigentes e o que nós queremos é uma gestão um choque de gestoras que é uma alternativa para que tenha uma mudança de radiata então nós vamos ter mais para ficar guardando a aprender a lidar com as situações de gestão complexa ou seja seria aprender a usar instituto na hora do fogo né capitão exatamente não tem como então a gente deixa o livro para o governador até porque o projeto do cargo de geral é do governador então governador não interceria nessa questão de comando gerais a gente só analisa e as atos ficaria em controle e a partir das ações que vai ser materiais a gente vai construir os estudos comandantes praticamente naturalmente quando a gente se muda com a pessoa que só se amparou e na tampéu a medida que a gente tem que encontrar mudanças se a mudança tiver que ser uma mudança do comandante geral a gente vai exigir sempre isso Capitão pra gente o senhor tem informação acerca da realidade de Floriano sabe que não é diferente do Piauí mas especificamente de Floriano que informação o senhor tem acerca da nossa realidade no que tem já um pouco de bombeiros é uma transformação de 2012 uma matéria que ela foi uma matéria de nacional que tratou de 2012 versus questões da gestão caótica da desorganização do desenvolvimento especialmente do problema se existe uma criatura que é consequência dessas matérias mas exatamente uma outra ação que nós desenvolvemos junto à Procuradoria do Ministério do Trabalho que testemunou dando uma morte de três milhões de estados para o Porto do Banqueiro sem falta de multas por esse cumprimento do governo do Estado em relação à sentença que fosse explorada a nós que naquela época a gente a gente realizou o Ministério do Trabalho pedindo um aumento de trabalho para aquisição de equipamentos de operação de o Tribunal pediu o nosso favor e o Estado fez com o IP a as no na estrada do trabalho eles foram obrigados a ter que pagar uma nota e essa multa mais o trabalhador para o próprio com que fosse feito um equipamento e a consequência infloreando a construção de um novo partilho e a aquisição de alguns equipamentos básicos de um atributo que aporte foi fracionado para alguns aportes e no 18 e 18 esses pequenos investidores que usaram esse recurso que nós tínhamos e nós estamos já numa situação também pouco lamentável em relação ao interior, não só a Renda, mas o Picos e Paralímpicos. Também segundo, eu tenho uma limitação nacional, porque por falta de sentido, de grande parte da nossa logística, de operacionalidade, estamos precisando de que um equipamento, variado de equipamentos, para que nós possamos operar atendendo todas as reuniões que a sociedade requer. Capitão, muito obrigado pela disponibilidade de tempo aqui com a gente, que a gente lamenta essa realidade e o portal se coloca a disposição para as denúncias que foram necessárias a ser feitas, para que sejam modificadas as coisas. Muito obrigado, Capitão. Então, gente, gostaria de falar para você pela articulação, pela organização e pelo programa, e para vocês com uma que o programa sempre é uma melhor uma boa comunicação, uma boa obrigada, pela organização e a sociedade de Floriano. E agradecer a todos os cidadãos de Floriano, e que nós vamos estar constantemente, constantemente, na luta, cobrando, fiscalizando, para que Floriano, para que todos os municípios o Jornal do Piauí, que temos a prestação de serviço no governo, e a altura da eficiência de todos os cidadãos. Obrigado, ministro, bom dia. Bom dia, foram as palavras do Capitão Anderson, um profundo conhecedor dos problemas do Bombeiro do Piauí, e também um batalhador pela solução, porque conhecer outro problema, é muito, é, mas buscar a solução é que é mais importante, e isso o Capitão faz na condição de representante das associações, é recomendável que os internautas acessem e compartilhem o vídeo, porque fala da realidade do Corpo de Bombeiros do Piauí, e também da nossa cidade, a gente acreditou uma ideia que foi feito agora, sobre o estômio do carro do Bombeiros em Teresina, que por pouco não mata a condição. Então, está aí a sua matéria, daqui a pouco ela vai para o portal Jc24horas, e dizemos que você compartilhe com os amigos, porque nesse período do BRO, aumenta o serviço do Corpo de Bombeiros, e com certeza aumenta a dificuldade dele de atendimento. Essas dificuldades já são e com certeza serão maiores nesse período. portando o Jc24horas para você.